Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição E tal um vídeo de curiosidades Com uma pitadinha de efeitos especiais Com um pouquinho de Minecraft Não, Minecraft ainda não Momento ideia! Um vídeo diferente a cada semana Ou quase Ei, aproveita e se inscreve, tá? E aí galera do canal do Sinão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera, hoje eu estou trazendo a parte 2 Dos maiores e mais conhecidos E famosos memes dos videogames Se você não assistiu a parte 1 Onde eu trouxe 5 memes Extremamente conhecidos por vocês Que se popularizaram muito na internet E no mundo afora, que vieram dos games Assista lá, que ficou muito foda Tem card aparecendo aí pra você, tá certo? Tem link na descrição Mas hoje vamos falar então De mais 6 memes, peguei 6 dessa vez Que são muito marcantes nos games E como tem muito, muito, muito meme Cipá, dá pra fazer até uma parte 3, hein? Se vocês quiserem essa parte 3 Vamos deixar a meta aí de 15 mil likes Conto com vocês, hein? Então sem mais delongas Vamos ao vídeo Lembrando que inscrito mafioso Deixa like logo no começo Simbora, partiu! No vídeo passado eu havia falado Sobre o meme de Skyrim Que era o meme I took an arrow in the knee Ou seja, tomei uma flechada no joelho Mas como Skyrim é praticamente um jogo meme Ele deve se chamar The Elder Scrolls V Memes De tanto meme que ele tem Eu também tenho que falar de mais um desses memes Que é o meu favorito Sim, o meu favorito não é o da flechada E sim esse aqui Que é o do poder mais legal e mais icônico do jogo O Fools Isso aí, o Fools Roda Um dos poderes mais apelões e icônicos de Skyrim Que trouxe muitos e muitos e muitos memes e zoeiras E vídeos de zoeiras E imagens e um monte de coisa Pra internet Depois que o jogo foi lançado Como esse poder se baseia num sopro Que faz todo mundo que tá na sua frente sair voando Logo vieram várias montagens e zoeirinhas aí Envolvendo o Fools Roda Sendo de várias maneiras, cara Realmente muito engraçado Dá uma olhada aí em alguns exemplos Que popularizaram esse meme É rapaz, pra mim esse meme é sensacional Já ri muito vendo esses vídeos e compilados de Fools Roda Na internet afora Mas enfim, vamos pro próximo E pra falar do próximo meme Eu chamei aqui um convidado muito especial Que é o Sr. Wilson do canal Colônia Contra Ataca Muito obrigado por sua presença aqui Sr. Wilson, se apresenta aí E fala de qual meme que você veio apresentar pra galera Diga aí Ei mafiosos, aqui é o Sr. Wilson do canal Colônia Contra Ataca E eu estou aqui para ajudar o Sidão a listar os memes mais hilários dos games Então bora lá O meme bem popular é do Follow That Train CJ Todo mundo que jogou GTA San Andreas Se lembra da missão que você devia pegar uma moto e perseguir um trem Porém a missão é extremamente difícil Pois seu parceiro Big Smoke Precisa atirar nos inimigos que estão a bordo desse trem Mas a mira dele é horrível Fazendo você ficar perseguindo esse trem Bem de perto por muito tempo E ele não conseguir matar absolutamente ninguém O meme mesmo está na fala do Big Smoke Que fica te lembrando toda santa hora que você deve seguir o maldito trem Follow That Train E quando você falha nessa missão ele ainda fala All we had to do was follow the damn train CJ E por ser irônico o fato de você falhar por culpa dele Esse meme foi criado Pois tudo que você deveria fazer Era seguir o maldito trem Um dos meus memes favoritos mais divertidos e mais também perturbadores do mundo dos games Com certeza são os memes criados em cima do Luigi Isso mesmo, o irmão do Mario Mas você deve estar se perguntando Sidão, que Mario? Hehehe Não, não, hoje não Um dos primeiros memes que saiu do Luigi foi por causa do jogo dele do Mario is Missing Que se chama Mario Sumiu Um jogo que não é do Mario e sim do Luigi Onde, como já diz o nome, o Mario acabou desaparecendo E você vai aí circular o mundo à procura do seu irmãozinho com o Luigi É um jogo muito mais educativo e tá pra você aprender sobre os lugares do mundo Tem até o Brasil, se eu não me engano Mas a questão aqui não é sobre o jogo não E sim sobre o Luigi Você já deve ter visto esse game na versão dele de Super Nintendo Onde eles tem o mesmo gráfico, a mesma sprite do Super Mario World Mas eu tô falando aqui da versão de MS-DOS Onde olha a cara desse Luigi, pai amado Não é à toa que com a chegada da internet Esse olhar bizarro do Luigi virou um meme né cara Afinal, olha que maneira que ele olha Parece que tá olhando pra dentro da sua alma Ou que ele vai consumir a sua alma Ou até pior, se é que você me entende E aí foram criadas diversas e diversas imagens Onde tem o Luigi olhando pra várias meninas E as meninas com medo dele Onde ele encara algum outro personagem E até vídeos também Onde eles chegam assim e a coisa começa a ficar muito estranha E o nome desse meme dele foi dado de Luigi Com W mesmo, tá ligado? Pra zoar essa aparência bizarra dele Não é à toa também Que quando o game foi lançado pro Super Nintendo Acabaram trocando os sprites Porque aquilo dava medo E outro meme do Luigi também Que envolve o olhar dele É um meme que saiu do Mario Kart 8 Onde toda vez que você atinge um inimigo com Luigi Ele dá uma olhada bizarra pro cara que ele acertou E aí alguns players fizeram algumas compilações disso Juntaram e tal Até que o usuário do Youtube chamado CZBWOI Sei lá como é que fala o nome desse maluco Fez um vídeo juntando essas jogadas dos players E colocou uma certa música icônica de fundo Olha só Música E aí o meme já foi criado O meme do olhar da morte do Luigi Luigi Death's Tear Que hoje em dia esse vídeo no Youtube Já tem quase 7 milhões de views E aí a partir dele já nasceram vários e vários outros memes Mas com certeza os memes do Luigi são muito comédia Principalmente o weed né Cuidado senão ele vai consumir a sua alma Ou alguma outra coisa a noite hein Fica ligeiro E agora está na hora do melhor meme de todos Sonic é um ícone Isso não há dúvidas E a fanbase dele é tão ativa Que você pode digitar o seu nome no Google Com The Hedgehog no final Que com certeza aparecerá algum desenho de um Hedgehog com o seu nome Bom Esse é o Wilson The Hedgehog E o Sidney The Hedgehog Curtiu né Sidão Mas o Manny não acaba aqui Pois com a enxurrada de jogos ruins Sua personalidade metida E a hilária dublagem no jogo Sonic Adventure Acabou nascendo o Manny do Sonic Um Sonic mal desenhado que é praticamente um deboche a fanbase E aos jogos ruins do Sonic O Manny nasceu mesmo com um vídeo ensinando a desenhar o Sonic no Paint Com a música da Green Hill Zone extremamente distorcida de fundo Depois disso o autor original deletou o vídeo Mas o Manny já estava criado E junto com a abertura do anime Sonic X O Manny foi aperfeiçoado Então sempre que algo ocorre super rápido é adicionado a música do Sonic estourada E a clássica frase Faleceu Saindo um pouco dos jogos antigos Vamos para um meme que foi criado recentemente Em um jogo que saiu esse ano em 2016 Que é o Overwatch Em Overwatch você tem vários personagens icônicos e fodas pra caramba pra tá jogando É sério Não tem um personagem nesse jogo que não é extremamente carismático E um dos mais carismáticos com certeza É o Cowboy McCree Que é um personagem que porra já disse É um porra de um cowboy meio ciborgue com mão de metal e tal Além de ser um personagem um tanto apelão pra quem sabe jogar bem com ele Ele tem um dos ultimates que é o especial de cada personagem Mais apelativos de todos Que é chamado em português de Hora de Acertar as Contas E em inglês de It's High Noon Hora de acertar as contas Abate tudo Em meio da força It's High Noon E esse especial nada mais nada menos Dá um headshot em todo mundo que tá no campo de visão do McCree Matando todo mundo com um só tiro independente da sua vida O bagulho é muito apelão E o mais engraçado ainda é que se você está jogando com outro personagem e não o McCree Você consegue ouvir ele falando Hora de acertar as contas Independente de onde você tá no mapa Ou seja, o especial dele quase que é um alarme de incêndio Porque quando ele fala essa frase todo mundo sai correndo pra se esconder Igual um retardado mental E aí foram criados vários memes em cima disso Tanto o de todo mundo sair correndo quando o McCree fala isso E também o de que toda hora é hora de acertar as contas Ai meu Deus olha só que horas são Acertar as contas, acertar as contas é muito foda E não só montagens de imagens mas também montagens de vídeos Como essa ai que fizeram com o Indiana Jones que ficou incrível Então já sabe né galera se você ouvir hora de acertar as contas Sai correndo com o bagulho ficou doido O McCree ta chegando Essa agora é retrô Quando o primeiro Zelda do Nintendinho chegou aos Estados Unidos A Nintendo americana precisou apresentar O jogo que ninguém conhecia ao público Decidiram fazer isso com essa propaganda É a legenda do Zelda e é muito engraçado Essas criaturas de Gana são muito ruins Por que que pensaram que isso era uma boa ideia? Um nerd jogando Zelda com um menino maneiro? Mas o Manny mesmo esta no momento que o moleque vê imagens do jogo na revista Wow, nice graphics Hehehehe, parece que ele esta vendo uma playboy ou algo do tipo Wow E ai esta o Manny Sempre que um jogo, filme ou desenho animado faz algo bonitinho com os gráficos Você grita Wow, nice graphics Eu não sei quem popularizou esse Manny aqui no Brasil Mas eu uso ele sempre nos meus vídeos E quando eu fui no cinema assistir Star Wars O Despertar da Força Eu ouvi dois meninos gritar Wow, nice graphics Esse foi um momento bem mágico pra mim Se é que eu popularizei esse Manny aqui no Brasil né Não tenho certeza As vezes também fui eu As vezes foi outra pessoa Sabe Bom galera então esses são os memes mais marcantes dos games Eu queria agradecer muito a presença do Sr. Wilson aqui no canal Saiba que eu curto muito o seu conteúdo cara E não deixem também de visitar o canal dele Tem link ai, primeiro link na descrição Pra você visitar lá e se inscrever tá certo? Sr. Wilson se despeça da galera ai Fique a vontade Muito obrigado por ter participado do vídeo É isso ai Foi uma honra participar desse vídeo aqui E listar os memes mais hilários dos jogos Agora se você tá afim de renovar o seu estoque de memes Eu convido vocês a conhecer o meu canal Colônia Contra Ataca Que lá vocês vão ver memes como esse daqui O que vamos fazer? Poneilante vai secar e explodir Hehehe Nos vemos lá E se cuidem Valeu Sr. Wilson E é isso ai galera Deixa o seu gostei Compartilha o vídeo Comente qual o seu meme favorito dos jogos E também quais devem entrar na parte 3 Porque eu tenho certeza que vocês vão deixar ai a meta de 15 mil likes Na verdade E é claro inscreva-se aqui no canal também São dois vídeos todo dia Você não vai se arrepender São só vídeos fodas como esse E é claro me sigam nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Que é onde eu mais converso e interajo com vocês Expondo o brinco Segue lá É isso ai muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Cidão do Game Gameplays Curiosidades Ordens cronológicas Análises Histórias de personagens Tudo isso e muito mais Você encontra no canal HowToPlayBR Link na descrição